Deixa eu chamar o cara ali, peraí Ele pegou o carro, velho Burra Bora Ele vai querer me matar Só chega junto Chega junto Vambora Olha o caminhão O cara até ficou Tinha que virar Vira batinha Aí Vai desmontar essa porra, velho É que é o maluco chegando lá Posso estar longe pra porra Vira batinha Vira batinha Nossa senhora Do nada, velho Que porra foi essa, velho O cara teleportou ali Cara Que porra é essa, velho O cara deve estar rachando ali, velho resurrection Que porra é tipo Que porra Que porra é que Que porra é que que porra é que Uou! O Matinho não vai conseguir subir aqui Nossa, se for ver que o Matinho não vai fazer não Eu tive que ir pra terra pra fazer isso Nossa Uou! Essa aqui é bem intensa Eita, quase nem eu aqui Bora! Nossa, chegou a levantar a roda Então Tchau Tchau